E a Universidade de Oxford também começou testes com a Ivermectina no tratamento contra o coronavírus. O estudo inicial apontou que o uso do antiparasitário de forma antecipada pode reduzir a carga viral e a duração dos sintomas em pacientes com quadros leves da Covid-19. A pesquisa ainda identificou em análises laboratoriais uma redução da replicação do vírus. O estudo é apoiado pelo governo britânico.